1, 2, 17, 3 ou 5, nós vamos orar. Olhai por vós mesmos, se o teu inimigo pecar contra ti, repreende-o. Irmãos, tem uma frase na internet aí, é preciso perdoar aquele que nunca vai ter coragem de pedir perdão. Sabe, uma coisa que Jesus nunca fez, é separar ele do Pai, ele sempre via que ele e o Pai é um, amém, amados? A igreja de Cristo é um só, 1 Coríntios 6, 17. Nós nunca devemos usar um padrão diferente para nós, que não usarmos para Cristo. Cristo é o nosso padrão. A igreja de Cristo é um só, quando você separa você de Cristo, você está fazendo um adultério. Quando você age diferente de Cristo, você está sendo adultério. Quando você se mistura com o mundo, você é adultério. Quando você cria um padrão, para você, que não é bíblico, isso é adultério espiritual. Perdoar quem não te pede perdão e não está arrependido, é adultério espiritual. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se, quem está lá, você, que ele o C ali, você repreende o camarada, ele vai dizer, estou, saio da igreja, é, chantagem do álcool. Repreende-o. Se ele se arrepender, porque ele vai dizer, não fiz nada, então não perdoa. Fica ali, vai ficar ali, certo? Não fiz nada, então. Se ele se arrepender, perdoa. Vamos lá. Se pecar contra ti sete vezes no dia, sete vezes no dia vier a ter contigo, dizendo, arrependo-me. Perdoa. 1 João 9 diz o quê, irmãos? Se confessarmos, ele perdoa. Irmãos, nós não somos maiores que Deus. E não podemos ser bons na chão. Deus é bom, ele é o padrão. Nós não podemos ser mais que Deus. Se Deus não perdoa, quem não se arrepende, você pode decidir perdoar, para não ficar magoado. Mas você não tem o poder de perdoar. Só Deus tem o poder de perdoar. Se ele não se arrepender, se ele não se consertar, você decide perdoar, você está limpo. Mas ele vai pagar. Ele não vai escapar ileso, não. Essa ideia de, ah, o Silvano é crente, ele é bonzinho. Eu vou ali, brinco com ele e tal. O Silvano me perdoa, ele me perdoa. Só que se eu não me arrepender, eu vou pagar. Essa ideia de que podemos colocar para debaixo do tapete. Provérbio 28, 13 diz assim, aquele que esconde o seu pecado, jamais prosperará. Agora eu pergunto ao missionário Fábio, esconde o seu pecado de Deus? É isso que está dizendo no versículo, missionário Ellen? Aquele que esconde o seu pecado, jamais prosperará. Esconde de Deus? Esconde do seu irmão. Aquele que esconde o seu pecado, do seu irmão, não prosperará. Perdão estabelecido. Vamos falar sobre isso de forma breve. A palavra breve é o que o pastor mais João gosta também, não é? Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta e o altar, e aí lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa ali de onde o altar é a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Se você é o culpado. Agora o irmão pecou, está na carne, está contra você, acha que está certo. E você bem humilde, nem vai lá e diz, se eu fiz alguma coisa, me perdoa. Você está dizendo, você está certo, continue, porque eu como cristão, cheio do Espírito Santo, guiado por Deus, estou te dizendo, me perdoa. Você está incentivando o erro dele. Aqui está dizendo que você deve se reconciliar e pedir perdão, se você é o culpado. Não é você reconciliar-se com a pessoa, se ela está no pecado. Você ama a alma dela e quer que ela seja salva. Se você fazer de conta que está tudo bem, está tudo bem, ela vai continuar. Já que a Ellen disse que está tudo bem, então está tudo bem. Não está tudo bem. A Ellen se afasta, ama essa pessoa, não conversa com ela, para que ela veja. Se uma ungida se afastou de mim, se uma ungida não conversa mais comigo, não tem intimidade. Quem sabe Deus está falando através disso que eu tenho que me arrepender. Por amor à alma dessa pessoa, você não pode ter intimidade com ela até ela se arrepender. Você não tem ela como inimiga, mas você não pode acocar e alisar o pecado dela. Você tem que mostrar para ela que ela está errada, porque você ama a alma dela. Natan foi honrado porque ele falou que Davi estava errado. Quem é o verdadeiro profeta? Chama pecado de pecado. Só que muitas vezes, Humberto, as pessoas chamam pecado de pecado aqui no púlpito. Mas quando é com o irmãozinho, não, irmão, não foi nada. Foi sim, irmão, isso que você fez foi pecado. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. E isso é o verdadeiro profeta. Não pode abaixar o padrão? Desceu do púlpito. Ah, o irmãozinho é uma benção. É uma benção nada. Se ele está no pecado, ele é maldição. Ele é uma benção se ele se arrepender e se converter. Quem é benção? Estou com o capeta no couro? Essa benção eu não quero, sai fora. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Orai uns pelos outros para que estareis. Irmão, não é questão de confessionário católico, tá bom? Mas às vezes, a pessoa que você pecou contra ela, já partiu. E é terapêutico você dizer e confessar ao corpo. Porque o corpo pode perdoar a pessoa arrependida. O corpo é Cristo. Cristo é o corpo. Amém, irmãos? Não tem separação. Eu posso perdoar quem disser que está arrependido. Porque eu sou o corpo de Cristo. Mas eu não posso perdoar quem não está arrependido e não te perdoo. Quem é você para perdoar quem Deus não perdoa? Você é Deus para casa? Você quer passar por cima de Deus? A pessoa que está no pecado diz, não. Mas você está perdoado. Está perdoado nada. Da minha parte, você não me deve nada. Mas se você não se arrepender, meu irmão, você vai colher tudo isso aí. A gente não pode corrigir o pecado, irmão, dessa forma superficial. A gente gera um povo sem vergonha. Um povo que brinca o pecado, sai ileso. Eu faço, que faço, chega aí, pastor João. Não tem nada, Carlinhos. Não dá nada. Eu que... Ah, então tá bom. Então vamos lá de novo. Nós temos que entender que como guardiões e embaixadores celestiais, não podemos dizer sim quando Deus diz não. E não podemos dizer não quando Deus diz sim, porque somos falsos profetas. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Às vezes, irmão, a pessoa que você pecou e está irreconciliável, ela não quer. Então você vai e chega no corpo de Cristo. Ou a pessoa já partiu, você... Puxa, eu falei com o meu pai, eu falei com a minha mãe, eu falei com aquela pessoa. Não dá para orar para o morto, mas você pode confessar o corpo de Cristo. Está vendo? João 20, 23. Aqueles a quem perdoar os pecados lhe serão perdoados, e aquele que retiver lhe serão retidos. Então a igreja é o canal. Se dois ligarem na terra e concordarem, está perdoado. Então, quando a pessoa se arrepende, reconhece, se humilha, você pode decidir o perdão, porque você é o corpo de Cristo, está no som do Espírito Santo. Agora você declarar perdoado uma pessoa que está brincando com o pecado, e dizer, não, é bênção, que Deus abençoe. Você está dizendo para o maldito, ele é abençoado, você é um falso profeta. Porque enquanto ele não se arrepender, você não pode chegar como Natan e dizer, Davi, o negócio é o seguinte, você é o cara, Davi. Quer dizer para você que você não deve nada, que Deus te ama, Deus é amor, você é uma bênção, e eu vim aqui para te dizer que você está perdoado. O que Natan seria um falso profeta? Enquanto a pessoa não se arrepender, não haverá perdão para ela. E se não há perdão para ela, eu não posso declarar perdão. Eu posso decidir perdoar, eu posso liberar o perdão, mas ela só recebe se ela se arrepender. Vamos ver isso? Lucas 23, 34. E dizia-lhes, pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Jesus falou isso e liberou o perdão, certo? Ele não ficou magoado, é bom você perdoar, senão você fica magoado. Liberar o perdão. Agora, todos aqueles que ouviram essa voz, todos aqueles que estavam ali pegando a roupa de Jesus, brincando, ali na safadeza e tal, só porque Jesus falou isso, todos foram para o céu. Todos foram perdoados? Foram, automaticamente, Jesus falou outra palavra. Não. Aqueles que não se arrependeram de ter crucificado Jesus, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não se converteram, mesmo Jesus tendo dito isso, eles foram para o inferno. Forte isso que nós estamos falando, né irmãos? Perdão estabelecido não é brincadeira. Tem gente, irmão, mas ele sai tranquilo, mas sai ileso. Ele peca, depois olha, eu não fiz nada, irmão, você está perdoado. Aí ele fala, bom, escapei, escapou nada, irmão, sai na boca, no bico do corvo. Você está prontinho para o inferno, porque você escondeu, encobriu, o irmãozinho achou que está tudo resolvido. E tem o falso arrependimento também, que Deus não tenha misericórdia, irmão. Ué, ele me perdoa, não estou arrependido, é só para dar um esquema. E que Deus não tenha discernimento que a pessoa não está arrependida, irmão. Ai, que Deus nos ajude a dizer, olha. Entende que eles brincando, é brincadeirinha, se está rindo é porque não se arrependeu. Porque se está rindo, que arrependimento é esse? Ah, me perdoa, foi brincadeirinha. Brincadeirinha que te levará para o inferno. Próximo. O perdão foi liberado e oferecido, mas, se não se arrepender, vai perder e vai para o inferno. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então, na hora que Deus criou a oportunidade, porque, irmãos, a Bíblia diz em Lucas 12,1, que quase ninguém aceita a correção, é ou não é, irmãos? Você já viu, irmão, alguém reconhecer que pecou? Sempre foi o outro, é ou não é, irmão? Tem que estar muito cheio do Espírito Santo para dizer, pequei. É verdade, eu fiz isso. Irmão, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Às vezes, Deus cria oportunidade, que nem o Humberto falou, a gente pensa assim, Deus vai aparecer, pof, flutuando numa nuvem de raios e trovões, e dizer, sou Deus, vim aqui para ter uma conferência com você. Aí a gente fala, ai que bom, terra santa, tira o sapato e se joga no chão, ô maravilha. E, de repente, Deus manda uma pessoa, como eu e você, e cria uma oportunidade para você se arrepender, e você diz, não fiz nada. Perdeu, 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 playboy. Aquilo ali foi criado por Deus, se lava a pés. Uma oportunidade do céu, para você escapar, para você dizer, pequei, a pessoa dizer, então vamos orar, vamos ligar aqui o perdão. É um momento de restauração, um momento que o capeta ia perder a legalidade, um momento que o capeta ia perder, que você ia dizer, é verdade, Natan, eu fiz isso mesmo, eu fui um sem vergonha, eu errei. Não, eu não fiz nada. Pronto. Dali para frente, tudo que essa pessoa fizer, vai dar errado. Você sabe que Davi tentou consertar o que ele fez, Deus estava pelejando contra ele. Deus estava pelejando contra ele, tudo que ele tentava fazer, estava errado. Eu vou, Urias, vai vir para cá. Urias, eu vou te promover. Traz Urias aqui. Tudo que ele tentou fazer, deu errado. Até que a pessoa se arrependa, irmãos, Deus peleja contra ela. Até que ela diga, Deus, eu pequei contra ti. E se eu pequei em oculto, é contra ti. Mas se eu pequei em público, eu ofendi meu irmão, eu tenho que pedir perdão. E eu tenho que reconhecer. Porque enquanto eu ficar brincando com o pecado, o capeta está comendo pelas beiradas, né? Dando risada. Estou acabando. Estou acabando, não tem, irmãos, na internet. Só mais dois versículos. Salmo 49, 7. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão, né, Rosana? Não, eu te perdoo. Quem é você vai perdoar? Só o sangue pode perdoar. Você não pode remir o teu irmão. Você não pode declarar o destino dele. Quem pode declarar é Deus. Se ele se arrepender, você pode. Mas você não pode. Se Deus não diz não, você não pode dizer sim. Você é um falso profeta. Está perdoado. Deus não perdoou. Você é um falso profeta. Não está perdoado, não. Eu te sinto perdoar você. Mas se você não se arrepender, a ira de Deus está vindo. Você está semeando e não vai colher, não. Em Romanos 2, 4, diz que a ira de Deus está se acumulando, a batata está assando. O tempo está chegando, a colheita vai chegar. Último versículo. Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Então, qual é o extremo, irmão? O extremo é o quê? Está perdoado. O outro extremo é eu vou vingar. A moderação é eu decido te perdoar. Mas eu não posso vingar e nem posso declarar você absolvido. Eu posso decidir te perdoar. Só isso. E interceder por você. Por quê? Olha lá o que diz. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas o quê, irmãos? O que tem esse mais aí? Mas dai lugar à ira significa. Não diga. Oh Deus, tem de misericórdia. Não faça isso. Porque Deus não vai ter misericórdia de quem não se arrependeu. Você está sendo um falso profeta. Como é que você vai fazer? Tem que dar lugar à ira. O que é o lugar à ira? Deixe Deus tratar com o camarada. Deus vai pegar ele. Pode ter certeza que você perdoou. Mas ele vai pagar. Se ele não se arrepender. É isso que está dizendo ali. O versículo está ali, irmão. Está claro. Mas dai lugar à ira. Porque está escrito. Minha vingança. Eu recompensarei do Senhor. Que Deus possa nos dar entendimento, irmão. Para que nós não sejamos falso profeta. A pessoa brinca, brinca com Deus. Chega na igreja. Irmão, você é uma bênção. Bom, se o homem de Deus está dizendo que eu sou uma bênção, eu vou continuar. Falso profeta, Alisa. O irmão, nós precisamos de Natan hoje em dia, o Fábio. Não tem Natan. Se tiver Natan, tira o microfone. Não chama mais, né? Acabou. Isso aí não é de Deus. De Deus é aquele que diz. É isso que diz o Senhor. A vitória. Mas se ele disser, arrependa-te aí. Não é de Deus. Agora veja. Nós estamos precisando de gente que diga para a gente o ponto cego que não estamos vendo, irmão. Como nós precisamos de um Natan hoje em dia. Como nós precisamos, irmão. Por quê? Porque a gente odeia a correção. O teu melhor amigo, pastor Geraldo, não é aquele que sempre concorda com você. Se ele sempre concordar com você, ele não é teu amigo. O teu amigo vai dizer, neste ponto, pastor Geraldo, isso é uma bênção, pastor Geraldo. Mas, nesse ponto, você está errado. Esse é teu amigo. Agora, se você nunca está errado para essa pessoa, ou essa pessoa é um falso profeta, ou ele tem inveja de você. Porque ele não é um homem de Deus. O homem de Deus nunca dirá para você sempre, 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 sempre. É que é isso, meu irmão. Acorda para a vida. Que nós precisamos ter sensibilidade para chegar no irmão. Irmão, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada. Irmãos, uma vez, Deus tem me dado isso. É um discernimento. que, às vezes, quando eu pego na mão da pessoa, eu sei se ela está passando por problemas espirituais, se ela está doente, ou se ela está em desobediência. Deus me dá um sinal. É um discernimento. Mas, eu não pego o microfone e já... Não. Tem um momento certo para isso aí. Certo, irmãos? Que Deus te dê também esse discernimento. E isso vai te livrar de sofrer. Porque é o seguinte, irmão. se alguém for pego dentro de um carro que pediu carona e o cara está com cinco quilos de droga, você é cúmplice, vai preso junto ou não vai? E se você disser para o pecador se está perdoado, se é uma bênção, você é cúmplice e vai passar junto com o camarada. Se você absorver o pastor um salafrado, um canalho, um sem vergonha, um safado, um mentiroso, e aí você põe a mão na cabeça, homem de Deus, você é uma bênção. Irmão, você vai passar tudo o que lhe passar. Está ligado. Você está ligado. Você impôs a mão precipitadamente e participou de pecados alheios. Cuidado. Não diga precipitadamente bênção. Só se o Espírito mandar. Porque hoje em dia, irmão, quase tudo é joio. Então, muito cuidado de dizer essa irmã é uma bênção. Porque nem sempre pode ser que ela não é uma bênção. Vamos se colocar em pé. Forte, né, irmãos? Ele pregou Davi, eu preguei.